Vai vir um lobo aqui, vai vir o Arcanine aqui, vai vir o Arcanine Vai vir um viado Fala rapaziada, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um minigame meio novo, meio tirado do Luiz, né Luiz Felipe? Oi, bom dia, o que que aconteceu? Oi Luiz, tudo bem? Oi, tudo certo com você, tudo certo? Luiz, é um vídeo nosso? Oi, meu Deus Pera, põe, 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 põe Posso botar? Põe Tá, foi Tá chovendo Quanto tempo vocês vão ver um vídeo meio do Luiz junto? Galera, faz tempo, né? Vai mesmo Mas bom, o que que vai ser o vídeo de hoje? Bom, eu e o Luiz vamos ter 32 Luke Blocks normais, 32 Luke Pixelmon, 64 Master Ball e o Pãozinho E Luiz, o Pokémon mais forte que você pegar vai ser meu, tá? Sério? O melhor Pokémon vai ser meu e o meu seu Ah, tá certo Tá bom? Tá bom E como é que... Eu preciso abrir essas Luke Blocks amarelinhas também ou não? Não, você pode abrir ela pra colocar a sua de Luke Pixelmon de sorte Hã? Com minério você coloca a Luke Pixelmon de sorte, entendeu? Ah, entendi Entendeu? Entendeu? Ganhou esse minério aí, fiquei pro seu, peixão Eu não gosto do peixão Gosto do peixão sim Ou eu sou o peixão, sai, não pode ter um peixão 2 Ah, para, vai Coloca a Game Role Ô, Keep Inventory É, por favor É, não deu tempo Por que você não colocou antes, Luiz Felipe? O que? O Game Role Eu coloquei Você não colocou não, eu morri Coloquei, mas tu morreu antes Ah, eu perdi esse meu Luke Blocks normal, Luiz Ah Tem nada a ver com isso Você lamenta e chora, né, o Não tem nada a ver com isso, Luiz? É Ah, já achei, viu? Achei que você me amava O que? Achei que você me amava Ajoelha e chora, filho Sério Tá difícil aí, fião? Não, não tá Eu vou roubar seus minérios Tá difícil O que você tá pegando? Eu tô pegando Você não capturou, meu Gleison Já vai, já Vai me dando uma dessas coisinhas aí Me dá uma dessas do que bloque Bota no chão Bota no chão Eu não queria o pintinho A vida é a cobra, você viu? Eu não queria o pintinho Por que não? Eu não gosto do pintinho Agora Vai, vai, vai Vem, vem Ah, não, 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 Luiz, Luiz Então é Natal Você não vai abrir nenhuma amarela? Por que que eu vou abrir o amarelo? Pra colocar de sorte Colocar de sorte? É Como assim colocar de sorte? Com minério você coloca seu look e pica seu monte de sorte Sério? Sério Como é que vai? Oi? Oi Como é que vai? Só colocar do lado dela Sério? Sério Ah, mano, não vem nenhum minério pra mim, Luiz Luiz Ai, diamantinho, eu não tenho ferro Eu não tenho picareta Luiz, 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 não é picareta Eu também tenho ferro Picareta, por favor Preciso dar uma picareta agora Luiz, picareta Ó aqui o charcão Cê disse Péssimo Eu vou abrir só esses daqui mesmo, não quero saber não Sério? É Cê é desses? Eu sou Cê é desses? Sim Sai daqui Errou 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 Opa Ai, Luiz Ah, não Ai, Luiz, cê tá ferrado agora Ah Mano, tá bom, vai ser meu mesmo? Vai ser meu mesmo? Vai ser meu mesmo Será que vai? Nossa, vai Juro que cê tá ferrado Juro que cê tá ferrado Porque eu peguei diamante Cê tá ferrado? Não Tô ferrado Eu vou te dar o artículo, Luiz Pega um pokémon aí Não, não quero artículo não Pode ficar com ele aí Eu vou te dar o artículozinho, Luiz Não quero Pode ficar com ele aí Não tem problema não Ah, mas eu vou ter que abrir todas as minhas look blocks E você vai ficar olhando É Olha aqui, o que é você aqui Eles falam no que perto de você? Olha aqui É você O que que é? Você pegou um lug Não Não Ah, mano, só vem bichão pra mim Tá, agora eu vou abrir as minhas look pixelmol Eu já tô abrindo desde agora Eu só gosto dessa coisa mesmo Nossa, eu fiz um monte de 100%, Luiz Sério? Sério Sério Vamos ver Oi, Luiz Oi Oi, Luiz Oi Você tá bem triste Meu Jesus, o que que travou? O que? Ah, olha aqui você, Wolf Não sou eu Ele tem o tamanho da sua barriga Para, não sou eu Oh, Nidoking Legal Eu gosto de Nidoking Luiz Digamos que eu vou ter que te dar algum Pokémon, né? Por quê? Peraí, eu vou fazer todos com um pouquinho de sorte, vai Vamos lá Gente, eu não tinha Nada Pode Você tá bom o seu time ou não? Se tá bom o meu time? É Ah, aqui tá rolando Tá bom mesmo? Tá rolando Eu roubei um lendário seu, você sabe, né? Ah Não, não Ganger Ganger, eu vou roubar Sai Chora pra mim Mano Um Widow Sai, Widow Não fala assim com o Widow Sabe o que é a música favorita do Widow? Qual? Widow, Widow, Widow Rapaz Rapaz Ah, foi boa Nossa, o Luke Pixelmon não acaba, não? Não Não acaba, não? Não Calma Olá Olha quem que eu tirei, Luiz Charcão Calma Mano, pior que eu vou ter que te dar esse Groundon, mano É, já prepara esse bombonzinho aí E pior que o Groundon tá muito bom É mesmo? Aqui já acabou minhas coisinhas aqui, meus rolezinhos Sério? Aham Nossa, o Groundon não ganhou um dano nesse cara Tá pronto Tô acabando as minhas, calma Eu já vou aqui, já vou ver aqui o time como é que tá rolando Qual foi o mais forte Ó, o mais forte que eu tenho por aqui É um 56 Mas qual que é? É um chato Você não vai me dar um chato, né? Pra combinar contigo Você não tá falando que eu sou chato, né? Ah, no fim de semana, quem sabe? Ah, mano Ah, mano Ah, mano, eu vim com baixo aí, Parque Paul Tá Tô indo aí, vou ter que te dar meu Groundon Ah, mano Qual level é o Groundon? 70 Ele já passa o Groundon, né? Vem aqui na maquininha, pera Chora Chora pra mim Vai, chora pra mim Vai Pega o teu chato aí, vai Tá o Groundon Tá o Groundon Pega aí teu chato, vai Ai, vamos batalhar logo, vai no infinito Eu já tô jalando Ah, mano, eu perdi meu Mas pelo menos eu roubei o Articuno dele É, mas foi uma troca, então, basicamente Pronto Não Brota aí no miolo, brota aí no miolo O Articuno, foi você que pegou o Articuno Não, não, peguei o Articuno, não? Foi sim Não, tem nenhum Articuno aqui Ah, mano Já vai pra jogo, vai pra jogo Ah, mano Você vai usar o teu chato, tu vai usar o teu chato Se ele tirar o Articuno, eu vou senhar muito ele Vai, vamos Vai, joga aí, cai aí Não, era pra botar o chato Não vou usar o chato agora, depois Ah, é pra fazer o time tão completinho? É, completinho É mesmo? É, vamos Calma aí, então, deixa eu só separar aqui Calma aí, calmaria, calmaria Deixa eu ver meus pokémon Ah, tá mais ou menos Fala pra isso aí Ó, fala pra Tic aqui, tá rolando, tá rolando Nossa, já sei que eu vou destruir o seu coisa Vai o quê? Já sei como que eu vou destruir o seu ground Você não acha que vai destruir o meu ground? Pior que vou Cai aí, então Vai, cai aí Você vai colocar o ground? Cai Não Cai aí, gola Eu vou usar esse aqui, ó Você errou Vai Vai, feio Ah, você não usou o chato Usei Não, não aceito Vai logo Agora vai Aceita a cena aí Aceitei Ambron, tá Vai, chato Vai, chato Confio em você Vai, chato Vai, chato Eu confio em você Pior que não vai pegar os ataques, mano Por quê? Porque o ombro é Eu não sei o que o ombro é Acho que ele é psíquico Nossa Tá Fia confuso aí, vai Tá difícil aí? Não, tá difícil aqui não Tá difícil aí? Tá difícil aí? Fora Por que ele tá recuperando a tua vida assim? Porque ele tem recover Ah, que coisa OP Tá difícil aí, Luiz Ah, é assim então? Ah, eu ia morrer agora Já toma essa E agora aí? Cadê o seu recover aí, fião? Tá difícil aí, fião? Nossa, o pior é que os outros ataques estão todos horríveis Toma aí do meu ombro de novo aí Vai tomar Ele vai tomar do meu ombro aí O Gleason tá morto Eu não entendi O Gleason tá morto? Pior que tá Ah, mano, eu vou tomar um couro do Luiz Agora só pra você parar de... Né? Olha lá, parece o Luiz ali Ah, é? Você é o tal do zoeiro então, né? Eu sou... Nossa Tá difícil aí? Nossa Tá difícil aí? Tá difícil aí? Não Tá difícil aí? Tá difícil aí? Ah, mano Você não botou esse golem aí pra tentar batalhar com o meu Slowpoke? Ah, mano Ah, sim? Você sabe que ainda tem o Groundon, né? Eu sei, mano Você sabe que eu vou colocar agora aqui só pra tirar uma cura, né? Ah, ele tem um Gengar ainda Tá difícil aí? Ah, mano, não vai acertar nada Tá difícil aí? Nossa Pô, vamos Vai, ursaringa, eu confio em você Ah, você sabe que isso aí é só... Pô Agora eu vou usar uma outra aqui Só pra tirar uma pira Vai, ursaringa, eu confio em você Boa, ursaringa Boa, ursaringa, vamos Não Ele tá representando o rolê ursaringa, hein? Vai Vai, ursaringa Ah, mano Tá difícil aí? Ah, não tá difícil, não Tá difícil aí? Agora vai pra jogo? Ah, mano Não foi pra jogo? Foi Agora vai, vem cá, chato Vem, chato Ah, já que é o chato Dá um hit nele, chato Por favor Já que é o chato? Ah, mano Ah, é o chato Eu tenho que dar um tapinha com o Groundon também Tu quer o quê? Que eu uso ataque de quê? Não quero saber Ah, então só toma aí Fica quieto aí, vai Tá difícil aí? Foi difícil, ursaringa? Quero revanche Quer revanche? Quero Eu vou até trocar os pokémons aqui Ah, mano Tem um monte de pokémons Eu vou capturar pokémons Não vai, não Pior que não tem pokémons Você é péssimo, hein, Wolf? Para Tô triste Eu tava usando os meus lowbrow mais fracos Eu sou péssimo Sério? Eu vou até usar o meu... Minha foquinha A modafoca A floquinha A floquinha Vem cá, vai Cadê tu? Tô colando Cola aí, vai Brota Não, mano Vamos, chato Não bate no cavalinho Ô, você tá falando no meu cavalinho, filho? Não, mano Cadê o articuno que eu tinha pego? Ah, mano Só me pôs o chato Tchau Não, mano Ferrou Vou ganhar só com esse aqui Só pra tirar uma pira Nossa, que eu dei recover Que bugas Tá difícil aí? Tchau Tá difícil aí? Eu te odeio, Luiz Felipe Por que tá difícil aí? Não, galera Eu não quero mais brincar com isso daqui, não Tchau Esse daí foi o vídeo Eu odeio o Luiz Por quê? Porque Ai, que raiva de você Tchau Isso aí? Tchau, otário Eu vou te capturar Vai vir um lobo aqui Vai vir o Vai vir o Arcanine aqui Vai vir o Arcanine Vai vir um O Magikarp Vem o Magikarp, seu Sabe o que é você? Ah Você é esse daqui, ó Só tinha um gato Ah, tchau Não quero mais brincar, não Só tinha um gato Tá de burro